O pai, que é acusado de matar a própria filha, passou por audiência de custódia e vamos saber o que ele contou para a polícia sobre a morte da filha Luísa que parecia ser, o Luísa Zanquieta, a paixão dele e o pai a paixão dela. Não dá para entender, eu não consigo entender que relação estranha é essa já que os dois se amavam como pai e filha. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Eles tinham uma relação ótima, inclusive na véspera foram vistos por vizinhos brincando, andando de bicicleta, ele ali preocupado, desviando os carros, sobe ladeira, desce ladeira. Ninguém podia imaginar uma coisa dessas, Bate. Agora sim, ele já foi ouvido informalmente. O interrogatório mesmo não aconteceu. Ele está passando por audiência de custódia em Santos, deve ser transferido a qualquer momento. ao menos essa é a expectativa, mas ele já foi ouvido informalmente, como eu falei. O doutor que está aqui ao meu lado, Alexandre Cavaleiro, aqui da delegacia de Carapicuíba, vai nos dizer, Bate, o que ele falou. Será que ele confessou? Será que ele negou a participação? Pois, doutor, por favor, diga a todos que estão ansiosos para saber se esse pai, principal suspeito de matar a própria filha, confessa esse crime tão cruel, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Bate. Infelizmente, ele não confessou. Ele, ontem, foi cumprido o mandado de prisão temporária na cidade de Santos. Ele se encontrava na rodoviária. E conversando informalmente, no momento do transporte dele até a cadeia, onde ele ficou aguardando a custódia, a audiência de custódia, ele simplesmente alegou que não sabia o que estava acontecendo. Ele falou que não sabia o que estava fazendo lá, por que ele estava sendo preso, aonde estava a moto dele, por que a moto dele sumiu. Então, ele não falava coisa com coisa. Eu não sei se ele está passando por um surto, se ele está fingindo. Ainda não tivemos a oportunidade de ouvi-lo oficialmente. O que será feito, com certeza, na data de amanhã, porque a audiência de custódia se deu hoje, no período da tarde. Então, ele está liberado, foi liberado agora à tarde. Então, por bem, achamos melhor trazê-lo amanhã para a cidade de Carapicuíba, onde ele vai ser interrogado formalmente. Como se estivesse fingindo demência mesmo. A gente vê até pelas imagens, ele passa meio que sorrindo, com uma serenidade estampada no semblante. Ele, em algum momento, demonstra um certo arrependimento, doutor? Ou ele se dá conta do que ele fez? Não, não. Não tem arrependimento, porque ele diz que não sabe o que está acontecendo. Ele simplesmente alegou demência. Não sei do que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou preso, cadê minha moto, todas as minhas coisas, por que eu estou em Santos? Então, esse foi o pouco que ele falou. Ele sorria porque ele não estava entendendo. Dizia, alega, até o momento, a gente não pode afirmar o que está passando, que ele vai ter que passar por, talvez, até um exame psiquiátrico, alguma coisa assim, se ele continuar nessa linha. E esperamos, sim, que amanhã, confrontado com as provas, confrontado com as perguntas que nós temos a ele fazer, confrontado com tudo o que aconteceu, ele venha despertar e resolva contar o que ocorreu, o que fez ele sair de manhã de casa, porque, até o momento, ele é o principal suspeito de tudo o que aconteceu. Doutor, eu sei que o senhor não é médico, mas, assim, a equipe teve contato direto com ele. Será que ele demonstra que está atuando? Qual é a sua opinião diante do que ele faz? E, depois, diante de como ele está se comportando? Até porque, também, parece que alguns medicamentos estavam na mochila dele. Ele poderia estar, também, sob efeito de medicamentos, ou, então, mesmo atuando, fingindo que não sabe de nada, como se fosse uma estratégia de defesa própria, digamos. Eu não consigo chegar nessa conclusão. Realmente, ele estava tomando remédio. Ele estava tomando remédio controlado, que é isso, até a esposa, a ex-esposa menciona isso daí. Ele é uma pessoa muito reservada. Em nenhum momento, na vida dele, até a data do fato, tinha mostrado qualquer coisa que levasse a crer que ele iria praticar um ato de violência desse. Então, realmente, ele deve estar passando por um distúrbio, totalmente sem explicação, porque ele deixou cartas, onde ele relata que dá tudo a entender que ele ia se matar. Ele se despede de família, ele se despede da empresa, ele deixa, assim, com o seguro dele, ah, o meu seguro vai ficar para esse, parte para aquele, minha moto, eu quero que faça assim, eu quero um beijo para minha filha. Então, ele faz uma carta de despedida, fala que quer ser cremado, que as cinzas que sejam jogadas ao mar. Então, ele estava num momento de um estresse, de uma perturbação que ainda nós não conseguimos entender. É difícil justificar o injustificável, né, doutor? Muito obrigada pela entrevista. E também nessa mesma carta, ele faz um desenho, bate, dois bonequinhos, um que representaria ele e outro a menina, como se realmente isso representasse a boa relação de pai e filha. Em nenhum momento da carta, ele diz que cometeu algum tipo de crime. Fala sempre que a Luísa, que ela obedeça a mãe, que ela estude bastante, é tudo muito estranho, a polícia está investigando e nós voltaremos com mais novidade, assim que tivermos, né, principalmente em relação a essa transferência dele. Bate. Obrigado.